Belezinho, de novo. Ai, minha coluna. Hoje é um dia muito especial pra gente aqui na Operação do Caurex. Tenho o privilégio de pescar com dois grandes ídolos meus. O primeiro deles, e mais conhecido, Kidiocellus, comandante da proa do barco hoje. E o outro, não tão conhecido, mas um cara genial aqui, que já apareceu nos vídeos aqui do YouTube. Cabeça, grande guia e um baita pescador de fly. Quem vier a pescar no Legend, pode ir com esse cara que ele conhece. Choveu muito essa noite. Já não tava muito fácil, mas assim que a gente gosta, né? Desafios. Vamos lá. Vamos ver aqui também dá. Bom, não é fácil, né? A gente tem que se virar pra conseguir registrar uma imagenzinha. Ah, soltura à distância, tá bom? O quê? Segurei o bicho, cara. Nossa senhora. Filmou aí, cabeça? Da hora. Tem de entrar, mano. Não vai não. Avisa aí quando pode parar. É, eu quero filmar mais um pouquinho desse pergão. Ô, que porrada. Tem um forte aqui nessa boca, mano. Olha isso. Ó a cu do rabo, né, cara? Peguei na boca dele e saiu aí. Cadê o rabo? Aham. É o rabo de pato, né? É, né? Muito forte. Maior? Ó, vem atrás lá. Vem atrás, vem atrás. Vem atrás. Parece que deu um mexido nos peixes essa chuva mesmo, hein? Será que foi isso, cabeça? Acho que foi. Aí, ó, aí, ó, aí. Fechiu maior, né? Cobre lá. Aí, pode ir. Pode ir, pode ir. Aí. Aí, ó. Um braboleta. Um brabo? Um braboleta. Aqui é o brabo. Brabos e bravas. Desde ontem tem funcionado bem essa isquinha aqui que a gente, eu atei de noite. Atei antes de ontem, acabou ontem. Fiz de novo. Isquinha simples. Não muito grande também, porque eles estão bem manhózinhos. Tô usando uma linha Sinking. Essa linha nova da Rio, a Blitz. Muito boa de remessar e ela afunda bastante. Tá dando resultado. Ó, lá naquele canto, o cardamom. Depois a gente vai lá. É desde diante lá, né? Aham. Vamos só bater um pouquinho essa aí, ó. Vamos ver se a gente pega mais um. Dois ou três aí, daí a gente vai. Cabeça é fora. É mais dois ou três aqui. É grande, né? Não, então... Falei, falei, quando a cena que eu vi do... Cabeça, eu saí, saí, pegar e recolher a linha, assim. Esse é o bom, mas eu quero o marvado agora. O marvadão, os bonzinhos, já pegamos. Assim, o cabeça é rabo, é rabo. É porque eu vi, né? Ele tava com dificuldade de enrolar e... Ele deixou muito solto e a linha na mão, você segura. Opa! Volte! Uh! Uh! Não sou um bom, boletão? Um pack, um pack! Um pack! Você pega ele, tá? Tá tranquilo aí. Acho que eu tava tranquilo. Ok. Ué, garoto! Show! Mano, olha aí, olha aí. Oi! É, pescando com o patrão hoje. Olha, os bichos não tavam ali na boca. Olha o tamanho desse borboleta. Meu Deus! Gigante! Olha isso. Meu Deus do céu, pãozinho. Lindo o borboleta. É um peixe muito forte. Esse aqui foi cantado pelo cabeça. Ah, eu acho que uma fotinho vai bem, né? Pode. É um peixe muito bonito. Nossa senhora! Que lapa, velho! Vai pra praia? Eco! EPR! Legend! Fly Pesca é o poder! Pô, rapaziada. A gente achou isso aqui agora. É um peixe bem gordo, bem bonito, bem grandão. Pegou, olha só que coisa linda. Olha onde é que tá aqui o canivete, ó. Presença na Legend, meu amigo Chalube, Marcos, Marcos Kunz da Fly Pesca. Grande presença, obrigado. E meu novo amigo cabeça, que me botou esse presentão aqui. Olha os batrinchão em volta da gente. É isso. É isso. Olha aí! Praticar o pesque solte sempre. Ele é aí. Ele tá aí. Ele é de vocês. Marquita. Obrigado. Como eu sempre falo, ó. Ai, minha coluna! Saúde, amigos! Que o pesque solte seja uma coisa eterna, pai. Em todos os lugares. Pim! Oi! É monstruoso, Marcos! Mantém, mantém, mantém. Regulou o freio? Sim. Show, irmão. Todos nos conformes. Show, show. Calma, calma. Não é bonito. Ele já tava pego naquela hora. Sabia? Sim, tava com a linha na boca já. E veio correr de lá pra cá com ele. Não quer, irmão. Não quer. É uma placa. É, o irmão é um. Parabéns, parabéns. Pega. Não pega a palma. Segura, fica, 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 fica. Legal, amor. Não é o 80, mas é o... Cara, ele tava vindo, velho. Vem vindo com a isca. Viu isso? Cara, eu arremessei numa boquinha, dentro da boquinha, ele fez um movimento. Segui trabalhando, não senti nada, ele tava saindo da boquinha com a isca na boca. Meu Deus. Espetacular. Gigante. Parabéns, mano, velho. O nome disso chama-se SUD. Síndrome do último dia. No penúltimo dia. No penúltimo dia. Fechão, mano, velho. E agora sim, que dia. Podemos tomar uma já. E agora sim. Obrigado.